Solta o parango, solta! Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Aí o papai fica na lã Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu, tchacu no tchucu Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz um pagodão Sua filha do pagodão Eu e você no tchucu Tchucu no tchacu no tchucu Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Gatinha, tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai virar Eu e você no cucu-tu, tchucu-tu, 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 tchucu-tu-tu E o papai me agarrou Eu e você no cucu-tu, tchucu-tu, 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 tchucu-tu-tu Se liga na ideia Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada A sua filha tá em bolas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Sua filha tá em boas mãos, tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tchuculuchaco, tchaculuchu Todo mundo, todo mundo, vem, 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 vem Aí o papai fica maluco Tchuculuchaco, solta o parando, meu irmão Tchuculuchaco, tchaculuchu Aí o papai fica maluco Tchuculuchaco, tchaculuchu Tchuculuchaco, tchaculuchu Tchuculuchaco, tchaculuchu Tchuculuchaco, tchaculuchu Eu e você no bucubu Tchuculuchaco, tchaculuchu Aí o negrão fica maluco Solta o parando, parceiro!